E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fui style e falino e é como pra você Eu quero ver, eu quero ver! SANGUE! Eu sou fã! Eu sou fã! Chama ele pra mim, por favor Chama ele pra mim, por favor Fica de lado Vem comigo, família! Você aqui não é original Infelizmente cê não faça tio fodido Pode ver a anjo, eu tiro sua asa e você vira o anjo caído Otário, aqui cê não tá no mutano, só que cê é foda, otário, aqui a batalha aqui é o inferno Aê parceiro, você faz rap então vaza, ele é o anjo mas no rap tudo tem asa, então se liga só é desse jeito, você aqui não chegou no máximo respeito Cê falou, eu manjo, manjo na levada, mas todo mundo sabe que sozinho aqui que é manjada Otário é tiro de copeta, isso é anjo na batalha, eu sou capeta Eu capeta, eu vou te fazer tremer, você não é o capeta, eu que sou o lucifer Porque ele falou que eu era um anjo caído, cê não aguenta mano, aqui é filha mata mal digerido Eu não tenho asa, que pena, cê tá nudido, o foda que você tem, por isso que cê tá fedido Tchum, entende que eu faço a rima, quem manja da gíria sabe, você não manja na disciplina Aê parceiro, você se fudeu, cê mandou uma rima aí que eu acho que ninguém entendeu Então se liga só, se foda, manda rima a vento, é melhor você sair fora, porque seus vestes é muito lento Aê trutão é sem besteira, você não é o lucifer, você é o eixo caveira Mas é assim que nós te explica, na verdade não é o eixo caveira, é o eixo papica E aí família, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho pro denigre, pro vira-lata Barulho pro morengue, pro Emanuel 1-0, Emanuel, 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 Emanuel recomeça, eu quero ver, eu quero ver Essa é a última, acho Música Você vai se fuder Mano, na moral, o que você tá falando? Mano, na moral, olha o bigode aqui desse mano O denso que você é fraco e sempre cai da cama Essa forma tá aparecendo, é cinco, tá turana? Meu senhor acabou, eu vou falar pra tu Não é chupa pica mano, você que é o pica-pura Na moral, o céu é o novo pokémon Você não aguenta, cê tá mais pra Digimon O freestyle cê não construi Você que é o pokémon, aquele que nunca evolui Cê tá ligado tudo, é eu proceder Falou, eu sou de puro, eu vou botar o braço, você Pode pá, vou falar, não deixo pra depois A rua é nóis, mas a rua nós são os dois Então se liga só, eu cheiro aqui na interferência Vocês dois não tão nem pra concorrência Na moral, essa é só falazeira Se a rua fosse vocês dois, a rua seria uma biqueira Chuvão, aqui que eu faço Matando esse cara que é fraco Nesse vogue do pato, aqui tô espalhado A rua é uma biqueira e você já era A rua é uma biqueira e você só evolui fumando pedra Então vai vendo já o que é a parada Só evolui fumando pedra, mano, e você cá viciada Já errei Caraca, tá fazendo aqui de tráfico, mano Vamos lá Barulho pras rimas do Emanuel e do Alvarenga Barulho pras rimas do Denigre e do Vira Lata Mais uma vez Barulho pras rimas do Denigre e do Vira Lata Barulho pras rimas pro Emanuel e do Alvarenga É isso ai, família Quebrou tanto Primeiro do Flamio Programa umb этом Um Música Bem